Oi gente, hoje eu estou aqui para fazer um vídeo diferente. Teve gente que pediu para eu gravar um vídeo reagindo a K-Pop. O que é K-Pop? K-Pop é a música da Coreia. Então, eu vou fazer. Então eu vou gravar para vocês. Vamos lá comigo então. É uma reação que eu vou fazer, que eu já assisti esse vídeo que eu vou mostrar, mas eu assisti só um pedacinho, não assisti muito bem. Então aqui eu vou assistir analisando com vocês. Então vamos lá então. É do BTS, ou BTS. Então vamos lá, eu vou colocar a música um pouco baixa, porque não pode colocar. Vai aparecer o vídeo aqui no canto, ó. Começou. Vamos lá. Eles chegam no museu. Eles chegaram todos eles no museu. São 50 milhões de integrantes. Ah, eu já conheço a música, tá? Então de vez em quando eu vou cantar um pedacinho aqui. Eu já ouvi o clipe uma vez, então eu gostei da música. Eu vou assistir a música para não assistir o clipe de novo, porque senão eu ficar repetindo o clipe, eu já vou ter gravado na minha cabeça. Então não é até graça gravar o vídeo, mas aí eu fui lá e fiquei ouvindo a música, tá? E também ajudou porque eu conheci um pouco do canal integrante. Aliás, esse aqui que começa cantando, ele tem um olho assim, muito bonito, e já é meu preferido da banda. Esse aqui. O meu dele é Jimin. Eu pesquisei, você tá sabendo? Não posso fazer um vídeo sem saber das coisas. Olha o olho dele. Hum, ok. Eu gosto. É assim a coreografia, eu já sei. Oh, tá pendurado pelo banquinho. Parece a Evelyn naquele vídeo que ela cai da balança. Me deu a vela derretida. Tá com fogo no desenho, colocou um negócio ali. Eu não vou narrar não, tá? Só vou falar o que eu achei interessante. Olha as coisas que bonitas. Bonito. Ai, que bonito derrubar a ceira da vela. É a ceira da vela? Não sei se é a peça. Olha a dança que bonita. Olha a dança, ó. É, mano. Não sei. Olha o olho daquele. Maninho. Alice no Pai das Maravilhas agora, ó. E cantação. Eu não entendo nada do que você tá falando. Só Mani, Mani. A dança. Não pula. Pulou. Morreu. Será? Não sei. Dança. Mani, Mani, Mani. A dança. Essa é a dança que eu sei, ó. Agora eu não sei pelo onde ele tá pendurado. Por onde, né? Não fuma! Não pode. Ele tá preso pelo fio na porta. Ele tá preso pelo fio na porta. Isso me assusta um pouco. Ele também não foi tentado. Então, eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Não entendi nada. Ele tá preso pelo fio na porta. Ele tampou o olho do amigo. E daí abriu. Ele tá um homem de asas. Preta. Uma estátua. Vamos! Pra que que vai fazer isso? Não entendi. As asas dele... As costas dele tá com buracos de asa, parece. Não entendi. Ele beijou a estátua. Daí a estátua sangrou colorido. E ele pingou sangue lá verde. Tá. Ele quebrou a estátua. Mas é muito legal essas danças. Eu gosto, hein? Olha só aí. Tá, então. É isso. Ele é uma estátua, então? Então foi isso. Eu não entendi muito bem. Eu gostei da música. Gostei da banda. Eu gostei do clipe. Gostei do clipe, né? Já falei que eu gostei. Porque os clipes são muito bem bonitos. Eles são bem organizados. São bem produzidos. Eu gostei. Só não entendi essa parte. Que ele beijou a estátua. Será que era um amigo dele? Ele tava dentro da estátua. E a hora que ele beijou. O espírito saiu pra fora. Era pra libertar. Igual a Pesce de um sapo. Será? Então, gente. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Eu gostei muito dessa música. Tava muito bom. Essa banda aqui é muito boa. E se vocês quiserem mais, peçam. Então é isso. Um beijo. E tchau. Obrigado por assistir.